Vou acionar a Camila Rodrigues agora no Balanço Geral. Atenção, um vereador e o filho desse vereador de senador Canedo foram presos, envolvidos numa confusão e em locais diferentes, né Camila? Boa tarde pra você. Oi, Eloares, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Sim, foram presos pelo mesmo crime, porte legal de arma de uso permitido. Duas 38 foram apreendidas pela polícia militar. Os dois foram levados pra delegacia, o Eloares prestaram ali os esclarecimentos pra delegada responsável pelo turno, mas foram liberados depois de pagar fiança. Quem vai explicar pra gente sobre essa confusão, como tudo isso começou, é o Major Yuri Brito, que tá aqui com a gente. Major, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Tudo começou depois de uma confusão no bar, né? Os dois já estavam nesse bar, junto com outros familiares, fazendo uso de bebida alcoólica desde cedo. E aí depois gerou uma confusão envolvendo o filho dele e a partir daí, então, que tudo foi desencadeando. Boa tarde pro senhor. Boa tarde. Após uma denúncia recebida de que havia um tumulto num bar conhecido como Pub House, a polícia militar deslocou, através do 2º CRPM, o 27º Batalhão e a Força Tática, identificando este indivíduo, realizando a condução à delegacia, e na delegacia identificando que se tratava de um filho de um vereador. Posteriormente, a Força Tática recebeu uma nova denúncia e que havia outro indivíduo armado neste mesmo bar. Iniciou as diligências e, ao abordar este indivíduo, identificou que se tratava de um vereador daqui de Senador Canedo, vereador conhecido como Dimel. O mesmo foi conduzido até a delegacia e de posse do 38 e da quantia de 30 mil reais, não soube explicar, tentou falar o que era o salário dele e, ao apresentar na delegacia, as providências foram tomadas. Agora, Major, ele disse que esse dinheiro era proveniente ali do salário dele, mas, logo depois, ele foi liberado com esse dinheiro. Positivo. Ao chegar à delegacia, a Polícia Civil realizou as providências utilizando esse dinheiro aí para pagar a fiança. Agora, qual o crime que eles respondem? O que acontece a partir de agora? Até lembrando, este filho do vereador, ele já tinha passado por um 5-7 e, posteriormente, somente a Polícia Civil vai responder a essa situação aí. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Luares, a gente tem informação que consta no boletim de ocorrência de que essa briga começou com o filho do vereador porque ele teria agredido a própria esposa, a própria namorada ali dentro do bar e aí, nessa confusão com a esposa, acabou voando ali bebida em uma outra pessoa e aí gerou essa confusão generalizada ali dentro desse bar. Bom, como eu disse, os dois foram liberados, as armas foram apreendidas, a gente entrou em contato com a assessoria de imprensa desse vereador também, com o advogado, mas a gente ainda não teve resposta da defesa dele. Eu volto com você. Pois é, a situação, o filho do vereador estava lá no bar, caçou confusão, se envolveu numa confusão, estava armado e já tinha passagem por um 5-7. Aí, depois, o pai dele também vai envolvido nessa história, também com uma arma de 30 mil reais. Agora, vou fazer uma pergunta aqui para você, em sã consciência. Quem é que, nos dias de hoje, anda com 30 mil reais em dinheiro vivo no carro? Me ajuda a responder. Nos dias de hoje, que você paga até o espetinho com o cartão de crédito, débito, aproximação e tudo mais, você anda com 30 mil reais em dinheiro, qual a origem desse dinheiro? O vereador tem muito o que se explicar para a sociedade. Então, o vereador e senador Canedo chegou a ser preso, pagou fiança e foi colocado em liberdade. O filho dele, que já tem passagem por um crime 157, também estava armado nesse bar. Então, para a gente ver a qualidade das autoridades, infelizmente, que alguns locais acabam elegendo. Obrigado, Camila. Parabéns à polícia. Obrigado, Camila.